Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Que dia ensolarado! Quem está saindo de casa? Olá, Léo! Que belo chapéu você está usando! É! Hoje é véspera de Natal! É hora de decorar a árvore de Natal! Luzes coloridas Bolas Léo está se vendo na bola de Natal! Quem está chegando? Os robôs! Olá! Os robôs também gostam de ver seu reflexo! Mas está faltando algo! Não tem nada no topo! Vocês podem me ajudar a decorar a árvore? Oh! Os robôs gostaram muito dessa ideia! Tenham cuidado! Segure a escada com firmeza! E deveria ter uma estrela no topo! Hum! Ela não está na caixa! Volto em um instante! Tenham cuidado! O Léo deixou a estrela na casa do Scoop! Scoop! Olá, Scoop! Pode pegar para mim a estrela da árvore? Aqui está a estrela! Obrigado! Obrigado! Vamos ter a árvore de Natal mais linda de todas! O robô está tentando alcançar o galho mais alto! Oh! Não parece que ele está muito firme lá em cima! Léo! Léo! Scoop! Venham logo! Os robôs estão brincando de forma muito perigosa! Parem, robôs! Esperem pelo Léo! Você está bem, robô! A árvore caiu! As decorações estão destruídas! E o fio das luzes coloridas arrebentou! Ei, sigam-me! Hihihi! Os robôs querem colocar a árvore de volta no lugar! Oh! Nossa árvore de Natal! Os robôs estão muito envergonhados! E os veículos ficaram tristes! Eles deveriam ter ouvido o Léo! Vamos puxar o plugue da tomada! Antes que alguém... Ah! Leve um choque! Nós vamos pensar em algo! Não temos mais bolas de Natal! Nós temos algo bem melhor! O que será que a Leia tem em mente? Não adivinharam ainda? Com o que eles podem decorar a árvore? Mãos à obra a todo mundo! Os robôs e os veículos foram procurar novas decorações para a árvore de Natal! Léo está procurando na garagem! Essas engrenagens vão servir! Elas são multicoloridas e têm uma boa aparência! Lift foi para a sua loja! Hihihi! Ele vai decorar a árvore com frutas! Abacaxi e bananas! Scoop adora cozinhar! Precisamos de... Biscoitos de gengibre! Scoop está decorando a árvore com bonecos de gengibre! A Leia está procurando enfeites no ferro velho! Isso! Assim como o Léo, ela está pegando engrenagens e também luzes piscantes! O robô fez uma bola de neve? Não! Não serve para a árvore de Natal! Pinhas! É assim que se fala! Agora vamos consertar tudo! Vamos colocar a árvore em um suporte para que não caia de novo! Vamos colocar a estrela no alto! Olha o que eu achei! Biscoitos! E frutas! Ficou linda! Cadê os robôs? Os robôs acharam um interruptor e consertaram o cabo rompido! Ligue-as! Deu certo! As lâmpadas estão acesas e a estrada se acendeu! Eba! Quem quer um biscoito? Robô! Não toque na árvore! Feliz Natal para todos! Léo, o caminhão! Esta é a casa do Léo Júnior! Oi, Léo! Vamos sair? Ah! Quanta neve na porta! Se o Léo sair por esta porta, ele pode subir com o elevador! Do segundo andar, ele pode usar o escorregador! Do segundo andar, ele pode usar o escorregador! Haha! Todas as ruas estão cobertas com neve! Está na hora de montar um cortador de neve! Descarregue as partes, Léo! Um chassi bem grande! Um chassi bem grande! Um motor e um painel de controle! Uma pá com uma broca para retirar neve da rua! E uma calha para lançar a neve removida! Quase tudo pronto! Mas... Está faltando uma roda! Léo, você pode procurar? Hã? Não está embaixo do pinheiro! Nem aqui também! Olha! Está coberto de neve! Isso não é uma roda! Isso é uma roda? Isso! Claro! Coloque a roda na caçamba, Léo! Agora, vamos encaixar a roda no lugar! Isso! O cortador de neve está pronto! Vamos ver como funciona! Está funcionando! Agora, as ruas estão limpas! Música Léo! Você pode ir para casa! DanoleVE E aí Léo, você pode ir para casa! Tchau, Léo! Léo, o caminhão! Este é o Léo. Ele está carregando uma árvore de Natal. Muito bom, chegamos! Vamos colocar perto da casa. Um robô vermelho está fazendo um boneco de neve. Quase pronto! Scoop está indo na loja do Lyft. Ele está carregando uma caixa na sua pá. Oi, Lyft! Você está pronto? Lyft, a empilhadeira tem bolas de Natal coloridas em caixas coloridas. Ele vai levar para o Léo decorar a árvore. Vamos fechar as caixas. Existem muitas caixas. Dirige com cuidado, Lyft! Olha só! O robô vermelho fez uma cabeça engraçada para o boneco de neve. A bola de neve deve ser redonda e fofa. Robôs, não briguem! O que estão fazendo? Você não deve dirigir assim. O robô roxo não consegue ver. O robô bateu com o Lyft. As caixas estão abertas e todas as bolas misturadas. Robô, você pode ajudar a recolher tudo? O robô vermelho vem ajudar. E o robô vermelho também. Todos juntos, vamos recolher as bolas bem rápido. Não, robô! As bolas devem ser organizadas por cor. Bola amarela, na caixa amarela. Bola vermelha, na caixa vermelha. Assim! Pronto! Agora você pode decorar a árvore de Natal. Lyft! Léo vai ajudar com as caixas. Vamos colocar os presentes debaixo da árvore de Natal. Agora vamos abrir as caixas com as bolas. Bolas colocadas na árvore de Natal. Ficou lindo! Ficou lindo! Agora vamos colocar as luzes. E agora vamos colocar a estrela no topo. Isso! Olha! Está nevando! Robôs, abram seus presentes! Agora todos têm bonitos chapéus! E os fogos começaram! Feliz Natal! E feliz Ano Novo! Léo, o caminhão! Um removedor de neve está trabalhando perto da casa do Léo. E aqui está o Léo. Ei, Léo! Léo está carregando uma árvore de Natal. Você vai decorar a árvore? Primeiro, vamos colocar a árvore de Natal numa base especial para ela ficar bem firme. Apertar direitinho. O que é essa caixa, Léo? Decoração de Natal! Vamos pendurar a decoração na árvore. Vamos colocar pisca-pisca e doces também? Hum! Aham! E bem no alto, uma estrela bem bonita! Léo, você tem presentes também! Que legal! É muito bom celebrar o Ano Novo com os amigos. Scoop e Lifty estão vindo para a casa do Léo. Scoop está trazendo o gorro do Papai Noel. E Lifty está trazendo um presente. Léo, abre a porta! Bem-vindos, amigos! Aham! 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 Obrigado pelos presentes! Tudo pronto para celebrar o Ano Novo? Cinco, quatro, três, dois, um... Meia-noite! Isso! Vamos abrir os presentes! Um trenzinho... Blocos... Um jogo de montar! Muito bom! E agora, vamos para fora! Léo, Lifty e Scoop fazendo guerra de neve! E aí E aí E aí Aham! 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 Feliz Ano Novo! Léo, você viu pneu para choques, motoros, choque, faróis e um volante trazendo aqui. Léo! Léo! Léo, o caminhão. As festas estão chegando. Os robôs estão decorando o seu QG para as festas. Há luzes nas janelas. Há lâmpadas na árvore. Até o elevador está decorado com luzes. Ligue as luzes, robô vermelho. As luzes da árvore estão acesas. Tudo está lindo! Quantas luzes! Oh, não! As luzes se apagaram! E as luzes da árvore estão piscando. Oi, Léo! Os robôs não têm energia suficiente. Você pode ajudar? Você sabe o que o Léo vai trazer hoje? Uma turbina eólica. Ela produz eletricidade com... O vento! E se houver eletricidade, as luzes serão acesas. Essa é uma base azul-laranja. As baterias vão nessa caixa amarela. Essas são as baterias. Uma, duas, três. Instale a caixa. E as baterias. O invólucro. O gerador fica lá dentro. Funciona como um motor, não o contrário. Essas pás giram o gerador, o qual fornece eletricidade. Pronto! Oh, não! As lâminas estão pegando na neve. Temos que deixar o gerador mais alto. Precisamos de um mastro alto. O Léo vai procurar um. O Léo está na loja do Lyft. O Lyft decorou a loja para as festas também. Oi, Léo! Vamos escolher o mastro mais alto juntos. O mastro verde é o mais alto. Leve-o para a casa dos robôs, Léo. Veja, as pás estão girando. O gerador eólico está funcionando. O robô vermelho aperta o botão. As luzes são acesas. As luzes da casa estão acesas. Vocês podem celebrar as festas. Que surpresa! Scoop, a escavadeira, trouxe os presentes. Coloque-os debaixo da árvore. Boas festas!